Vai começar a batalha! Ae, eu faço freestyle no instrumental De rodas de presente e olha que nem é natal Mas tudo bem rimando ser ao papo Se o papo é natal, cê não rima Aqui você só enche o saco E com certeza eu levanto a autoestima Cê enche o saco, só que eu quis fazer Na boca da sua prima Tá ligado, parceiro e a rimarras É tipo de MC Fraco MC Pederaço, a bagulha é séria Eu vou falando, eu chego aqui pra tudo Você chamou pederastia, porque não tem conteúdo Cala a boca, eu sigo no dialeto Mandei pederastia, porque até onde eu sei Eu sou MC completo Ae, me manda um otário, eu não te zando Todo mundo que anda comigo sabe que eu mando pederastia De vez em quando Tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui de repente Você quer mandar pederastia, várias criancinha presente A bagulha é muito séria, eu chego aqui É tipo de MC Fraco, sem conteúdo e sem postura Cala a boca, na moral, cê desaponta Só tá falando isso porque cê não tá dando conta Sua mente é zoada Aqui tá de cinismo Não adianta que cê não vai ganhar de mim no vitimismo Faz barulho pra batalha Ae, por ordem de rima Quem gostou mais da rima do Fox? Tinto E ae, barulho com vontade Fox? Tinto Eu curti sua visão das crianças, rimando se é freguês Por que seu pai e sua mãe não pensou nisso quando te fez? Responde aí pra nós Por isso eu vou chegar no rimando de achar tua voz Mano, essa aqui é a tática A criança tem fralda Te mando pro hospital, cê vai conhecer a fralda geriátrica Cê vai ficar internado Cê quer rimar comigo, não é um bimbo assiado Cê tá ligado, meu parceiro, na moral Olhei pra sua cara ali, senhor do hospital Você que é débil mental O orgulho é muito certo, cê tá ligado Você é mongo Vem querer me gastar Com essas orelhas de fantasma Cê tem fralda muito certo, cara da sua boca Agora é a minha vez, a sua rima é pouca Cê tá ligado, meu parceiro Eu vou falar, não tá levado Você não sabe qual tá, então não vem, tá improvisado É que você é contraditório, eu tenho consciência Já que cê falou do quadro das crianças Porque não defendeu quem tem deficiência Aí, o inimigo chegou de retardado Tá vendo como você sai acabado Cê tá ligado, eu chego na improvisação Que nisso, em ciência é diferente de quem é deficiente por opção Bagulho é muito certo, eu vou falar com você Cê não concede, não manda bem aqui nesse RAP Mas tudo bem, conteúdo eu tenho pra oferecer Mesmo com deficiência, eu ganho de você Até porque eu não sei por que cê veio O deficiente faz esticulação Toma o meu dedo do meio Eu chego bem pesado, aqui no instrumental Tá ligado, parceiro, e cê perde a esperança Você é fraco e não tem mensagem pra passar pra essas crianças Terceiro! 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 E aí, família, dá uma atenção aqui, certo? Por além de rima, quem gostou mais da rima do Tito? Boa! Tá porra, tá porra! Boa! Tá vendo? Boa! Boa! Terceiro! Terceiro! Ah, cê quer Terceiro? Cê quer Terceiro? Tudo bem, aqui eu sou racional Falou que eu sou deficiente Meu nível é alto, só o seu é Dow Aê! Sinceramente, na moral, tá de work Já que é Dow, seu freestyle tá em download E com certeza é o meu que avança Cê quer ganhar do título, mano, agora cê é criança Sabe por que, meu mano, eu sou verdadeiro Eu vou te dar uma chance até no terceiro Tá ligado, meu parceiro? Então sente o bait Cê tá em download, já que a internet é 500GB Bagulho é muito sério, eu vou falando pro CD Você não aguenta comigo, então tá aqui, vai se fuder Bagulho é louco, eu vou falando assim Cê tá ligado, parça, que minha rima não tem fim Cê tá ligado, mano, pra você? Eu não tô falando aqui, sué Bagulho é muito louco, seu download deu lag Não deu lag não, porque você rima não é reina Aê! Meu freestyle é mega e é eu que roubo a cena Aê! Sinceramente, eu sigo aqui na trajetória Te bato, vai ficar cravado na sua memória Cê tá ligado, parceiro, essa dispersa Bagulho é muito louco, eu vou falando na moral Moleque, cê tá ligado, aqui a rima é louca Cê tá ligado, meu parceiro, e eu chego aqui no instrumental Ah, cala a boca, minhas rima aqui são bravas É foda, sou eu que bebo e esse otário aqui que trava Vai ser você pra lá, de você eu tenho ódio Porque eu te banco louco ou até me sobe Cê tá ligado, meu parceiro, eu chego na improvisação Eu travei porque eu tenho medo de assombração Bagulho é muito sério, eu vou falando, essa é a peça Quando cê passa na calçada, o pessoal tem a travessa E aí família, faz barulho pra batalha Caraca, vocês acordaram mesmo Aê, por hora de rima, quem gostou mais da rima do Tito? Fox! Tito, Tito, Tito Tito, próxima fase